Bom pessoal, a gente está no santuário aqui em... Na Gold Coast, na escola, acho que ele está meio nervoso, lá está brigando com os outros ali, e a gente está vendo os coalas aqui, de pertinho, e olha, eles parecem tipo uma bolotinha de pelúcia, assim, muito fofitos, tem alguns aqui, e é um santuário que também tem canguru, então a gente já já vai ver os cangurus, muito quietinhos, e a gente perguntou para as pessoas, falaram, aqui cuidam bem, assim, lógico, é um espaço limitado, olha, tem mais lá, vários, mas é uma oportunidade de vir conhecer, promover, quem quiser ajudar, tem vários programas de ONG que ajudam, de voluntariado, né, olha ali o coalinho. Aquela história, não é igual ver na natureza, mas é sempre uma experiência legal, acho que é sempre válido, e mostrar para vocês, e quem gostar vem, quem não gostar não vem, e a vida segue. Isso aí, tchau. Bom pessoal, a gente está aqui no santuário, a gente pode alimentar os cangurus, custa 4 dólares a comidinha deles, e aí eles mostram como você tem que alimentar, que você tem que abaixar, tal, vamos ver se vocês têm. Não, 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 não vai, pertinho dele, ele não faz nada. Claramente, ele não está, ocupe a velhinha, coitado, não quer, vamos para outro, quer, ó. Vamos comprar outro Não, vamos pra outro O cara me falou porque eles estavam todos esfomeados Esse cara te vendeu se é por 4 dólares Vamos ver Vai a mãozinha pra esse aí Deixa eu sair do contraluso aqui Tem muita gente É aquela história Tem uma linha tênue entre Ser uma coisa legal Ser uma coisa meio estranha Mas a gente vai Mas esse cara que tá falando aqui comigo Ele me ajudou a pegar comida Ele falou que já foi pra São Paulo No Instituto Putantã Então, assim, é um cara que Trabalha com... Alguma experiência tem, né? E aí, vai comer ou não vai? Tá comendo Ele quer o copo, mano Sai fora, ele fala o jacaré Tá boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, continuar Uma dica legal A gente comprou Os tickets no Groupon Sabe aquele site Tipo Pong, Groupon Então, em vez de sair 50 dólares por pessoa Para entrar aqui no santuário Saiu... Quanto que é? 30 30 cada um Porque era 35 desconto E aí tinha mais um desconto Para quem estivesse usando pela primeira vez Então, no final a gente gastou 60 dólares Em vez de 100 Louco demais Adoro E tem outra espécie de canguru ali atrás Vamos lá, outro canguru Tem lá o canguru perneta Olha esse aqui pulando Mostra ele pulando Vai embora Olha esse aqui Será que eles foram lá beber água? E outra coisa A gente viu muitos atropelados na estrada, né Léo? Isso é triste Essa é a parte... Bom, vou cortar aqui Principalmente a noite A noite eles falam para você não dirigir a noite Porque acontece de cruzar com eles É isso Ele tá com fome? Vamos ver Ele tá com fome Muito da hora Valeu, turma Isso aqui é o Curbbing Santuário na Gold Coast Vamos ver se a gente grava mais alguma coisa Eu coloco aqui depois Se não, valeu Olha que legal O filhotinho Tem um filhotinho na barriga dessa E dessa daqui também, ó Dá para ver a patinha do canguru E olha que ela ali tem uma pata inteira, Léo Espera aí É essa E essa daqui, ó O filhotinho tá bem em crore Tá vendo? A patinha inteira E o rabo Tá vendo que tem o rabito Aqui 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 E olha o tamanho da barra E olha o tamanho da barra Diferente, né? E olha aquele lá Ele é um macho Esse aqui é o canguru vermelho Ele é maior que um homem, na verdade E ó Aqui tem outro Tomando um só Olha a cara dele Que engraçada E o Léo tá dando comida pros cangurus, ó Léo, tem que pôr na mão Bom, pessoal Pra quem é da nossa geração E lembra do Tasmania Esse aqui É o bichinho Que o Tas é Que é o demônio da Tasmânia Esse é o Tiquito Ele come basicamente resto de bicho morto Ele é carnívoro? É Difícil é que ele quebra tudo que deu o Tas, né? É Mas ele... Dizem que ele faz Ele é Tiquito, tá vendo? Vou mostrar pra ver aqui de frente E mostrar mais a carinha dele Vamos ali agora ver os aborigines Vou dar um close Esse é o demônio da Tasmânia Agora a gente vai lá ver uma dança aborigines Tchau! Amor Cavul Camisém Camisém A CIDADE NO BRASIL E eles vão acabar com a cabeça 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 Oh my god Oh my god All the loramins that come here to the arena They are completely blind It's up to the birds and they like to come here There has been days, we had over 700 birds There has been days, we've only had a handful A good slide to stuff in And it started to move out maybe 10 birds in the moment It's not too bad But hopefully some more large fish might arrive They have more, oh the rain They are coming And they are coming Depends if they want to come Realmente, the birds are really good They have a really bad idea They have a really bad idea They have a really bad idea They have a lot more days Because the rain would have one We need to get that It's too bad It's a bad idea That's too bad We need to get that It's too bad It's too bad